Vis a Vis tá deixando a gente cada vez mais louco E o que mais nos deixa louco é saber que não vamos mais ver nosso chip favorito Macarena e Fábio Sem dúvidas eles fizeram uma grande história juntos, né? Vamos conhecer um pouco mais sobre a vida do queridão Fábio de Vis a Vis? Vou mostrar para vocês que ele não tapa brincadeira não E tem uma longa carreira bem antes de Vis a Vis Se tá curioso para conhecer cada detalhe de sua vida pessoal Vê comigo no quadro 45 fatos sobre Roberto Henriquez Já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo sobre os personagens de Vis a Vis Deixa aquele like maravilhoso e vamos com tudo começar Roberto Henriquez Assejo, nascido em 20 de janeiro de 1978 E tem 51 anos Sua nacionalidade é na Espanha Porém atualmente ele mora em Madrid Sua carreira é bem extensa E ele conta com um ótimo currículo Além de Vis a Vis, nosso Fábio fez sucesso em muitas outras programações Ele começou sua formação em arte E também fez curso de interpretação E assim como a maioria dos artistas Ele começou fazendo teatro Em 1999 Ele fez parte do elenco de Maita e Abeduriz E um ano depois Participou de Seguin Eres Em 2002 barra 2003 Ele entrou com tudo nos filmes E Acnista Impaciente 2002 Nuvens de Verão 2003 La Mirada Violeta 2003 E também atuou em Alkin Esses Lejos Agora vamos listar mais alguns de seus filmes 2006 e também 2007 Foi um dos anos que o autor mais teve produções e trabalhos bem interessantes Em 2006 ele atuou nos filmes Estacalapio e Lois Borja 2017 E fez Vidas Pequenas Elden Perdido E também Não Me Peça Esquenta e Beijo Além de fazer vários outros papéis Em outros filmes como Garantia Personal 2016 Alguns anos atrás ele pode ter brilhado com outros papéis Mas vamos ser realistas O melhor papel do ator foi em Vis a Vis Ele conseguiu arrancar o fôlego da mulherada Fácil Com sua atuação maravilhosa Infelizmente ele e a nossa maca Tiveram um final muito injustiçado Quem é que estipava a ocasião na série? Ele conta com uma série de premiações maravilhosas Como Prêmio União de Atores Prêmio de Teatro Goya E também Prêmio Estúria O que não falta é prêmio para premiar esse ator Que é um dos melhores da atualidade Na televisão ele brilhou e brilha até hoje Com atuações como Hospital Central 2002 Essência de Poder 2002 Quarte 2006 La Senhora 2002 Hispania La Leyenda 2010 bar 2012 14 de Abril La República Que inclusive foi um trabalho bem aplaudido pelo público Para quem não sabe Ele é pai de gêmeos Chamados Martina e Manuel Isso mesmo Gêmeos Ele decidiu alugar uma barriga de aluguel Para ter seus filhos E já dá pra perceber que ele é um pai muito babão né Em uma entrevista ele confessou Que ele é muito feliz com seus dois filhos E também que era um grande sonho Além de confessar que tem pouco tempo para dedicar aos filhos Ele diz Abre aspas É o mais trabalhoso porque tem muito pouco tempo para mim E poucas horas de sono Mas em troca Eles me dão muita pepita de ouro Reconciliar não é fácil Mas aqui estou eu Tentando Fecha aspas Mas o que eu vou falar agora é meio duvidoso Será que ele e a sua mulher se separaram mesmo? Alguns blogs já noticiaram isso faz muito tempo Porém temos lá nossas dúvidas Já que ambos sempre andam trabalhando juntos Será que realmente é amizade mesmo? Ele ama trabalhar no teatro E a prova disso é suas belas atuações em É o Pequeno Pônei 2016 18 Art 2017 E seu trabalho junto com nossa querida Maria Isabel A Solly Em La Vueita de Nora Ele não costuma postar nada relacionado a sua vida Tanto que ele optou por não ter Instagram e nem Twitter Seria bem legal para a aproximação dos fãs né? Mas ele tem seus motivos Fofocas e boates é o que não falta no mundo dos famosos E já aconteceram coisas inusitadas sobre o ator Como fotos vazadas E também boatos de que ele havia falecido E isso rapidamente se espalhou fazendo muitas fãs Desacreditarem que a notícia era real Mas graças a Deus Não passava de páginas de fofoca Em busca de conteúdo falso E seus assessores se manifestaram dizendo Abre aspas Ele entra para a longa lista de celebridades Que foram vítimas desse boato Ele ainda está vivo e passa bem Parem de acreditar no que você vê na internet Fecha aspas Ele já foi nomeado como um dos homens mais sexy do mundo Uma revista anunciou os 100 homens mais bonitos do mundo E sabe quem estava na lista? Nosso querido Roberto Os fãs do ator vibraram E apoiaram essa seleção mais que justa né? Roberto Henriquez Merece o mundo Que nosso Fábio continue crescendo cada vez mais Com suas produções e trabalhos Vocês gostaram de conhecer a vida do nosso Fábio? Já vem me contar o que vocês acharam De cada detalhe da sua vida pessoal Aqui nos comentários Vou ficar de olho hein? Obrigado por assistir até aqui galera Voltem sempre e até mais